Graduada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Ceará e especializada em tradução pela US, Ananda Badaró foi aprovada para a vaga de tradutor e intérprete na UFC. A carreira é nova na Universidade Federal do Ceará. Sobre esse assunto, a gente conversa com ela agora. Ananda, quais as atividades que um tradutor e intérprete desempenha? Bom, aqui na UFC, para alunos, servidores e professores ativos da universidade, nós fazemos a conferência das traduções de documentos. Então, no caso dos alunos, quando eles vão aplicar para a mobilidade, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, Erasmus Mundus, eles precisam comprovar com as viés estrangeiras os documentos deles aqui na UFC. Então, normalmente, é histórico escolar, atestado de matrícula, declarações comprovando que eles participaram de algum projeto de pesquisa, esse tipo de documento. E para os professores, normalmente, é pedido de afastamento, né? Quando eles vão realizar um doutorado ou um pós-doutorado no exterior ou participar de congressos. Então, normalmente, são as cartas de aceite, o cronograma dos eventos, o resumo dos trabalhos que eles vão apresentar lá. Qual a importância da comunidade acadêmica, estudantes e professores saberem da existência dessa carreira na UFC? Acredito que seja importante porque, quando não existia essa função aqui na UFC, eles tinham que procurar os tradutores juramentados da junta comercial, que eles são responsáveis pela tradução de todos os documentos, desde carteira de motorista, certidão de nascimento, até documentos acadêmicos. Então, no caso aqui, a gente pode validar a tradução apenas de documentos institucionais. Isso já facilita o processo de aplicação para esses processos seletivos. Você já está há um ano e meio aqui nessa vaga da UFC. Qual é a melhor parte desse trabalho? Bom, o que eu gosto mais desse trabalho é que você sempre se renova bastante a cada dia, porque como nós nos deparamos com coisas de várias áreas diferentes e documentos de várias naturezas e até textos de vários tipos, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova e eu acho que isso renova bastante.